Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra por nós. Demonstra por nós, o erro do carvalho, que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no carvalho, que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém. 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 Amém.